Se você gosta de histórias, venha cá, venha já Pra quem gosta de história Olá crianças, tudo bem com vocês? Este é o programa Pra Quem Gosta de Histórias chegando e a história de hoje tem como título A Mulher Que Não Foi Apedrejada e você pode conferir na sua Bíblia lá no Evangelho de João capítulo 8 e essa é uma daquelas histórias que começa com Jesus fazendo uma coisa que ele gostava muito ensinar as pessoas Jesus gostava de falar do amor de Deus para as pessoas e Jesus sempre que encontrava as pessoas ele as acolhia com muito amor porque Jesus tinha sempre muito amor para oferecer as pessoas Jesus estava sentado lá pertinho do templo e contando as suas histórias, trazendo seus ensinamentos Ah, e Jesus não estava sozinho tinha várias pessoas ali ouvindo os ensinamentos de Jesus homens, mulheres, crianças eles gostavam de ouvir as parábolas, os sermões e aprender com Jesus Enquanto Jesus estava ali falando, era logo cedo, assim de manhãzinha ele estava lá ensinando a multidão chegaram alguns homens com uma cara meio brava, meio zangada e eles foram se aproximando ali de Jesus esses homens, eles eram religiosos conhecedores da lei, conheciam muito bem a lei de Deus mas eles não estavam com uma cara muito boa, não eles estavam um pouco zangados porque eles tinham encontrado uma mulher que havia sido pega em fragrância aquela mulher tinha sido encontrada fazendo algo que a lei de Deus não permite e eles trouxeram essa mulher e colocaram ela ali no meio da multidão na frente de Jesus e disseram assim Mestre, nós encontramos essa mulher fazendo algo que a lei de Deus proíbe e a lei de Deus diz que nós devemos apedrejar as mulheres que fazem tais coisas o que o senhor tem a dizer? então eles começaram a fazer essas perguntas e aí Mestre? o que o senhor vai mandar a gente fazer? vamos apedrejar essa mulher ou não? então Jesus olhou para aquelas pessoas e sabe o que ele fez? nada ele ficou ali sentadinho na areia e começou a escrever com o seu dedo ali na areia foi escrevendo, escrevendo e nada respondeu àqueles homens então eles insistiram Mestre, o senhor não vai nos responder? o que nós vamos fazer com essa mulher? diga pra nós Jesus ali levantou-se olhou para eles e disse assim quem de vocês estiver sem pecado nenhum jogue a primeira pedra nessa mulher olha o que Jesus disse olha só, preste bem atenção Jesus disse pra eles quem de vocês não tiver nenhum pecado jogue a primeira pedra e sentou-se de novo na areia e continuou a escrever ali na areia sabe o que aconteceu? aqueles homens começaram a sair devagarzinho um por um foram indo embora sem graça sem saber o que falar o restante da multidão também foi indo embora foi todo mundo saindo saíram todos e ficou apenas Jesus e aquela mulher então Jesus se levantou e disse pra aquela mulher onde estão os teus acusadores? onde estão as pessoas que estavam te acusando e te condenando? e aquela mulher respondeu todos foram embora mestre todos saíram ninguém me condenou então Jesus disse para aquela mulher eu também não te condeno vá e não peques mais Jesus assim demonstrou o seu grande amor para com aquela mulher e tendo compaixão e amando aquela mulher e perdoando aquela mulher lhe deu uma nova oportunidade de viver uma vida transformada uma vida de acordo com a vontade de Deus e essa é a história que nos ensina mais sobre o amor de Jesus até a próxima tchau, tchau